Sejam os convidados, sejam todos bem-vindos ao canal da Comunidade Bitcoin Angola. Eu sou o Clif Manoel, Guala Monsasa, fundador da Comunidade Bitcoin Angola. E nesse vídeo eu vou ensinar como comprar Yetcoin na YetSwap. O processo é muito simples, não é complicado. Se você já utilizou plataformas como PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, BakerySwap e outras Swaps, você sabe muito bem como fazer trading em protocolos descentralizados. Mas se você for no novo universo cripto, não há motivo de preocupação, não deixe de preocupar com nada. Aqui eu vou te ensinar passo a passo em como comprar Yetcoin e também como vender o processo é exatamente o mesmo. Mas eu vou focar em como comprar. Então, a primeira coisa que você tem que ter é BNB ou BUSD. Se você não tiver BNB, você vai ter que comprar na Binance. Então, se você tem que ter uma conta na Binance, vai na Binance, compra BNB. E depois envia as BNB para a sua carteira nativa. Pode ser Metamask ou Trash Wallet. No nosso caso, nós iremos utilizar o Metamask. Então, vá para Binance, compre BNB primeiro. Se você precisar de suporte para comprar BNB em Quasas, também estamos aqui para dar suporte. Ou vá nas suas comunidades e pergunte se alguém está a vender BNB com Quasas. Tem sempre alguém a vender e poderás logabilidade em ter BNB para vir aqui comprar Yetcoin. Então, depois de ser BNB e conectares a tua carteira com o website, basta vir aqui em Trade. Basta vir aqui em Trade. Clicar em Exchange. Basta clicar aqui em Exchange. Esperar processamento. E claro, vemos aqui, nesse caso, vamos trocar BNB por Yetcoin. Então, está aqui BNB. Aqui vamos selecionar uma outra moeda e procuramos por Yeto. Nosso caso, vamos procurar por Yeto. E vamos trocar por aí 30 ou 40 dólares. Então, basta colocar aqui o valor que estamos dispostos a comprar umas unidades de Yeto Coin. E depois, vamos aqui ter o valor equivalente que nós iremos receber. Então, aqui está o valor que nós vamos pagar de BNB. E aqui vai aparecer um valor estimado que nós iremos receber em Yeto Coin. Então, aqui clicamos em Swap. Depois estamos aqui em Confirm Swap. Então, depois, basta clicar aqui em Confirmar. E esperar que a tradução seja confirmada na Yeto Swap. É mesmo muito simples. Apenas isso. Apenas isso. Esperamos que a tradução seja confirmada. É só esperar um instante. Já está. Creo que já está. A tradução já foi confirmada. Vamos lá esperar um instante. Já está. Então, já trocamos 0.1 BNB. Por 2.400 Yeto Coin. Aproximadamente 2.400 Yeto Coin. Então, trocamos por aí 38,60 dólares em BNB. E compramos Yeto Coin aqui mesmo na Yeto Swap. Como acabar no nível processo é muito simples. É apenas uma questão de segundos. E você estará logabilitado a comprar Yeto Coin. Caso precisar de algum suporte para a compra de Yeto Coin. Por favor, entre o contato conosco. Basta mandar uma mensagem no nosso grupo. Grupos da comunidade. Ou até na comunidade do Telegram. Ou na comunidade mesmo do Facebook. Bitcoin Angola. Nós mesmos da comunidade. Além de nós como time. Estão sempre dispostos para ajudar. Tudo aquilo que você tiver dúvida. Tudo aquilo que você tiver a precisar. Para poder utilizar melhor o nosso protocolo descentralizado. E claro. Qualquer suporte na compra de Yeto Coin com Kwanza. Ou BNB com Kwanza. Também estamos aqui para dar suporte. Ou também a nossa comunidade. Também pode te ajudar na compra de Yeto Coin com Kwanza. Qualquer dúvida estamos aqui para esclarecer. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Para ajudar na compra e venda de Yeto Coin. A venda também é um processo semelhante. Basta trocar os pares. Em vez do BNB estar em cima. Vai para baixo. Apenas isso. O processo é exatamente o mesmo. Então, eu vou ficar por aqui. Seja no nosso canal, claro. Não se esqueça disso. Se inscreva no nosso canal. Dá um like nesse vídeo. E por favor, partilhe esse vídeo com mais pessoas. Se tiver algum amigo, algum parente. Que entrar no nosso projeto. E tem dificuldades a utilizar a nossa plataforma. Partilhe os vídeos dos tutoriais que estamos a fazer. Aqui no website da comunidade. Então, estamos juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E abraço.